Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é a Emily, trazendo mais um vídeo pra vocês. E nesse vídeo, galera, eu finalmente tô trazendo esse desenho do Black aí, pra quem tava me pedindo muito pra trazer ele. Mas, antes de começar o vídeo, eu vou pausar o vídeo aí rapidão, que eu quero falar uma coisa aí pra você. Você já tomou sua água hoje, meu querido? Mano, vou até aproveitar agora, vou lá buscar uma água, hein? Que eu tô morrendo da sede. Hidratem-se. E aí, já tentou desenhar o seu personagem de anime favorito, mas não conseguiu? Sempre quando você tenta, sai sempre com cara de peixe? Então, eu tenho a solução pra isso. Eu lhe apresento o melhor curso, o Como Desenhar Melhor. Nele, você vai aprender desde esboço até detalhes e pintura, com técnicas que os mangakas usam. Então, não perca mais tempo. Clique no link na descrição e adquira o seu curso ainda hoje. E aí, galera, como vocês estão aí, tudo certo aí com vocês? Vocês podem estar vendo aí, ó, que a mesa tá diferente, né? Pra quem não sabe, essa era a minha mesa antiga aí, que já faz muito tempo que eu comecei esse desenho aqui. Só nunca tinha continuado aí. Mano, eu fico pensando como eu conseguia desenhar nessa mesa, mano. Pra quem não sabe aí, essa mesa era muito, mas muito apertada. Eu não tinha espaço nem pra desenhar. Aí eu lembro que eu apareci lá no canal do Art Rodrigues mostrando, assim, meu cantinho de desenho lá. Pra quem quiser ir lá ver depois, ver como é que era a minha mesa, como eu gravava antigamente. Vocês têm que ter noção, porque era tudo na base da gambiarra. Vocês estão ligados, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Meu Deus, que vergonha daquele vídeo, cara. Galera, pra esse desenho aqui, a ideia era fazer algo bem diferente que eu nunca tinha feito, sabe? Eu até peguei e passei pra outra folha o desenho aquela vez e queria testar pintura diferente. Eu queria fazer todo tipo de gambiarra nesse desenho aí. Eu queria testar o meu estilo de desenho, fazer algumas ideias diferentes aí, não aquela coisa que todo mundo faz, sabe? E também queria testar estilos novos, como não fazer line art, fazer durante a pintura. Que eu acho que eu não ficava muito presa na line art, sabe? Daí eu pensei assim, por que não fazer line art com lápis de cor, né? Porque não tenho o costume de fazer e eu queria testar coisas diferentes. Também, a principal coisa que eu queria testar aí era a mistura dos mesmos tons, só que de marcas diferentes. Tipo assim, no cabelo ali, eu usei três marcas de preto. Eu misturei entre eles, assim vai dar muita diferença. Principalmente o Super Soft, que ele é um pouquinho mais claro. Ele ajudou bastante. Eu gosto do preto Super Soft, porque ele é diferente dos outros. Ele parece meio que um cinza, só que bem escuro. Ele não é preto, eu não vou considerar. É mesmo, é? Rumo a um novo espaço eu vou, vou secado pelo poder que eu carrego em minhas mãos. Posso ser capaz de sorrir em meio a todo esse caos, pois nunca estou satisfeito. Você cairá, mas se acreditar, antes mesmo de tocar o chão, você vai derrubar. As asas vão se abrir e vão te levar para um novo céu, você vai ver. E aí galera, o que vocês estão achando do desenho, hein? Eu só sei que agora na parte da roupa aí, eu nem sei o que eu vou falar para vocês. Porque eu não sei como é que eu fiz essa roupa aí. Ué! Por isso que eu não queria continuar esse desenho aí. Como eu tinha uma parte que eu tinha que fazer ainda, eu estava com muito medo de fazer. Porque eu tinha certeza que eu ia errar alguma coisa. Por causa que eu não sabia mais como eu tinha feito. Eu nem sei, eu ainda nem descobri como que eu fiz exatamente. Eu só sei que eu fui puxando vários fios. Entre variações de cinza, eu usei o cinza escuro, o cinza quente, cinza azulado e também o prata. Eu ia variando entre essas cores, como vocês podem ver aí que eu estou fazendo. Agora vocês vão ver que vai trocar o fundo aí. Porque essa era a gravação antiga. E agora vamos passar para a gravação que eu fiz agora esses dias desenhando esse personagem. Agora sim! Eu tenho saudade daquela cor daquela mesa. Eu achava aquela cor bem viva que era muito boa para gravar. Eu dei uma melhorada agora na gravação também. Porque desfocava muito. Isso estava me incomodando demais. Agora eu consegui resolver esse problema aí de desfoque. Com aquela outra mesa eu não tinha esse problema. E daí com essa aí começou esse problema aí. E agora eu consegui resolver pelo menos. Melhorei a iluminação. Tudo melhorando aí as coisas do canal aí. Quero melhorar a qualidade dos vídeos, tudo. Quero melhorar tudo para vocês. Agora, sobre o desenho. Foi um estilo bem diferente. Eu nunca vi ninguém fazendo. E eu que criei esse estilo aí, eu não sei mais fazer, não é fazer o quê? É bom criar seu próprio estilo aí, que nem eu criei esse estilo de pintura aqui. Além de ajudar no seu desenvolvimento aí na sua pintura. Você também vai treinar mais ele. Se você treinar bastante um estilo, a sua pintura vai ficar melhor. Porque a pintura não tem só um estilo. A pintura é treino. Não tem segredos na pintura. Você deve sempre buscar o melhor para você. E se você aí está assistindo o vídeo aí na estreia aí. Aproveita aí e dou uns pila aí para nós. Dou uma graninha aí. Não vai custar nada para ti. Não, pera. Bom, vai custar sim, né? Mas, enfim. Dou um cincão aí para nós. He he, boy. Eu estou brincando, tá, mano? Não precisa doar se você não quiser, mas... Caso quiser, pode doar aí a vontade. Porque ninguém nunca doou para mim. Então, galera. Essa aí foi minha tentativa de terminar a roupa do Black aí. Mano, ficou um pouco diferente. Não essa parte ali. Eu achei que ficou parecida ali no começo, né? No final começou a ficar muito estranho. Mas se você olhar bem aí para o nosso querido Goku Black aí. Vai parecer que ele está de saia, mano. Opa, não é verdade, cara? Eu até estou diminuindo ali na beirada da saia depois. Da saia. Na beirada da roupa ali. Porque eu achei que estava parecendo muito uma saia, cara. Mas assim, se você está gostando aí do desenho, aproveita aí embaixo e dê seu like aí. E se inscreve no canal aí se você não é inscrito ainda, porque o YouTube está muito bugado. Confere lá se o YouTube não tirou sua inscrição lá. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos aí, porque o YouTube acabou estragando o meu último vídeo lá. Para quem não sabe lá, quem não me segue no Instagram, não está sabendo lá o que aconteceu lá com o último vídeo. Então eu peço que você vá lá e me segue lá no Instagram também. O link está aqui na descrição. E assiste lá o último vídeo que está com dicas incríveis lá. Que eu tenho certeza que você não assistiu o último vídeo lá. Está com dicas... Eu estou explicando em tempo real algumas coisas muito importantes lá. Coisas exclusivas aí que você não vai achar em nenhum outro canal. O link está aqui na descrição e aqui no card também para você ir lá assistir. E obrigada a todos que estiveram aqui e assistiram esse vídeo. Um grande beijo aí para vocês todos e... Falou galera, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON